O idealizador do Hospital de Câncer de Goiás foi quem recebeu o cheque simbólico. Os tijolos serão usados na segunda etapa das obras e chegaram em boa hora. Esses 30 mil tijolos serão utilizados para a construção de em torno de 10 mil metros quadrados da construção civil do Hospital de Câncer de Goiás. A doação foi feita pela EBM Desenvolvimento Imobiliário. A empresa lançou uma campanha nas redes sociais. Cada curtida era um tijolo. A campanha tomou uma repercussão gigantesca. A gente ficou muito satisfeito e em menos de 30 dias a gente teve mais de 30 mil curtidas e consequentemente a doação de 30 mil tijolos para a construção da ala do hospital. 30 mil tijolos, material suficiente para a construção de 10 mil metros quadrados do Hospital de Câncer de Goiás. A campanha segue a todo vapor e agora tem mais um famoso engajado nesta causa. Pessoal, estou aqui em cena contra o câncer. Todos nós temos que ajudar a fazer o Hospital do Câncer de Goiás. Ajuda a gente. A digital influencer Rafa Kalleman é a madrinha da campanha em cena contra o câncer que tem o apoio da Record TV Goiás. O lançamento foi no dia 1º de dezembro durante o Balanço Geral nos bairros. A coordenadora de comunicação da emissora também participou da entrega dos tijolos. Desde que nós lançamos a campanha, no dia 1º de dezembro, cada vez mais parceiros têm se engajado, né? Então a gente tem percebido isso. E essa doação agora, através dela, a gente pretende motivar outros empresários, grandes, pequenos, aderirem à causa, né? O Hospital de Câncer de Goiás vai ser referência no tratamento contra a doença que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Serão 720 leitos, centro cirúrgico, centro de radioterapia e quimioterapia, ambulatórios médicos, além de 80 leitos de UTI. Existe uma demanda reprimida imensa. Os pacientes hoje estão morrendo, estão tendo dificuldades e sofrimentos sem fim por não ter acesso mesmo ao diagnóstico. Então o Hospital de Câncer de Goiás vem para preencher uma grande lacuna que já é muito antiga no nosso meio e ela é crescente. Cada dia que passamos nós vemos mais pessoas doentes e com maiores dificuldades de acesso.